Está muito empolgado. Cada jogador leva um personagem até o próprio botão em círculo. Toque o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando você parar de tocar, seu personagem vai se sentar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Mexa seu dedo ligeiramente para fazer seu personagem se mover mais rápido. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. É a última rodada. Só tem uma cadeira sobrando. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Ah, não tem mais barreira livre.